Olá comandantes bem-vindos ao Brewpub Simulator isto o jogo ainda não saiu eu tô aqui no play test é um beta não é ainda estamos a testar o jogo eu inscrevi-me mas eu julgo que se vocês quiserem jogar é só ir ao Steam e sacar o play test e e aí vamos ver como é que está eu tive já um bocadinho parece muito fixe Ok parece muito fixe e o que é que é isto vocês têm um bar que é o bar que estamos aqui a ver que veio do nosso avô e nós vamos ter que fazer a nossa própria cerveja e depois vamos ter que vender aqui aos clientes e depois isto vai expandindo e tal então deixa-me agradecer aqui ao canal play crazy games que os apoia aqui vai estar o link para o canal dele na descrição vejam lá lives de Flight Simulator e Star Citizen e nós vamos aqui arrumando o nosso o nosso barzinho que estava realmente uma tristeza não é temos aqui quatro cadeirinhas e para rodar para rodar deixem cá ver este é controle e depois com o rato um lado para o outro e eu acho que o rodar não tá nada aliás os objetos por os objetos e tirar neste neste jogo não tá nada bom eu já mandei esse feedback lá para eles mas pronto Ok temos também que algumas cadeiras partidas nós vamos carregar no X para vender ganhamos aqui alguma coisa temos 27 dólares e para já temos o bar mais ou menos já temos só temos três só temos quatrocentos Ok o que não é muito e ele está nos o que a perguntar se nós recebemos a encomenda portanto eu disse que temos aqui atrás uma encomenda E aí a gente tá passei do bar já viram dá dá para vir aqui atrás e tudo bem temos aqui uma encomenda vamos lá então abrir o que é que o que é isso nos deu deu malte Ropsis não é várias coisas eu nunca fiz cerveja na vida real mas eles ajudam-vos aqui com as receitas bom então nós vamos começar a fazer as receitas portanto a primeira coisa é tirar as coisas do inventário nós temos malte temos Rops temos isso que é fazer como é que se chama também português é o que se usa para o pão também não é tão faltar agora o termo para fazer crescer não é fermento fermento é isso mesmo e temos uma panela Ok então vamos carregar nisto e vamos por isto assim vamos tirar os outros também o Ropsis e vamos pôr a panela e agora até para abrir o tablet tablet e ver as receitas Ok portanto aqui são as receitas aqui no verde e a primeira é American Pale Ale pronto é o tipo de cerveja nós vamos fazer o o pingo da receita fica aqui para a gente poder ver e vamos sair daqui Ok certo portanto nós precisamos de água vamos buscar aqui a nossa panela e vamos encher com água vamos por aqui isto aqui ok portanto nós queremos a 5 litros e 30 nós temos que parar isto até um e aí oi 37 foi um bocadinho mais mas não faz mal Ok portanto agora vamos por isto aqui é o alumno a água já está agora vamos por o light molte extract o malte vamos por aqui isto também tem que ser um bocadinho mais mas não está a receita perfeita mas é para isso é um dos desafios do jogo não é e depois vamos ligar portanto aqui também tem de uma receita não é se fizerem alto tem aqui os passos todos frente primeira água depois o malte pois é ferver até aos 100 graus e não é vamos ligar aqui se fizerem aqui o rato em cima vocês vêm 50 e tal e depois é oito gramas de de roupas né deixa eu ver se já está tá quase já está vamos buscar aqui os roupas e agora são 100 gramas é mas por assim sem nós não oito oito portanto 5 6 7 8 já está mas por isto aqui e agora esperar de 40 40 minutos e como é que eu sei 22 23 e depois disto é 4 de roupas até preciso mais mais roupas outra vez oi 31 32 a esperar um bocadinho então vamos pôr 1234 já está e agora é mais de 20 minutos tá é os 60 não é os 60 minutos a gente põe mais 4 1 2 3 4 ok por isto aqui turn off the stove and wait ok vamos desligar e vamos para que isto a refeço até 21 graus a gente aqui pode ir vendo também pois é a 5 gramas da American Ale East Ok vamos já buscar aquilo e já está ok bem vamos então por aqui as 5 gramas 1 2 3 4 5 já está ok vamos arrumar isto temos aqui a nossa cozinha arrumada e depois pica portanto vamos apanhar a panela e só tá em inglês neste momento ok a esta parte vamos pôr para aqui eu acho que em tornei isto da última vez é assim né mas por aqui do lado e quem tornei um bocadinho mas não foi muito olá o que a panela podemos pôr aqui novamente não sei se é preciso lavar a panela está lavada não sei não sei bem bem como ok agora vamos pôr a tampa não é e agora é preciso esperar meio-dia não é congratulations now you have to wait until your beer forment e vamos esperar então isto vai ser o nosso primeiro batch não é aquilo que vai dizer olha cinco estrelas é lá cinco estrelas Ok portanto o estilo American PLL o o álcool 6,5 por cento a última que eu fiz para testar a estava no 7 por cento o ibu é international bitternas unit portanto tá no 33.4 e o smr também tem a ver com a cerveja já não me lembro o que quer dizer tá no set Ok então enter para editar a cerveja vocês podem dar-lhe o nome isto é sei lá isto é American PLL vamos chamar-lhe o texto of freedom Ok e depois aqui o preço e sei lá está assim cinco estrelas né vamos pôr 529 assim 30 mais fácil pós trocas Ok parece e o tuan pinda essa é a nossa picha não precisamos da receita agora precisamos é de clientes né Ok good morning isto é o nosso advogado não está mal a falta de coração não é bem um cliente vai ser o nosso primeiro cliente mas ainda não estamos preparados faltam copos não é exatamente o putabier em que é que precisamos de pôr a cerveja na bilha tá ali não é portanto nós temos aqui esta bilha esta botija vamos pular aqui e vamos pegar nisto vamos por aqui ao lado e agora com um tubo destes nós temos passado um lado para o outro então vamos fazer conecte-se conecte-se e agora temos que pegar nisto e levar que é pelo passado um lado para o outro não é eu acho que é isso é ou não e já está e agora que está a passar E aí e já está e ok e portanto a loqueta formato de boca tem parece que o vamos desconectar e vamos pegar nisto e vamos conectar ali a loja não é a look at back friend Ok e depois é isto exatamente Ok pronto agora já podemos adicionar isto ao menu bom então vamos aqui vamos editar isto é a única que nós temos basta clicar e fica aqui no menu nós podemos ter mais no futuro tudo feito por nós o que é excelente eu acho acho essa parte muito muito porreira sermos nós a fazer o menu Ok na Unite guarda são dessas certo até vamos abrir aqui o nosso tablet e agora onde é que tá é isto aqui boxe de graças vamos adicionar ao carrinho são oito horas não é muito muito caro e agora e tá aqui as pulas aqui já está tanto estrago nos seis canecas Ok ready to open doors let's go Ok just smile and be nice to your customers Ok their expectation won't be too high tudo bem good luck então vamos abrir aqui o nosso bar já está aberto e vamos pegar os primeiros clientes vamos aqui para trás do balcão são sete da tarde vamos já tirar aqui um copo e nós temos já que o primeiro cliente à espera tanto copa é só um telho aqui e depois são 500 mililitros e já está pois é só por ali no tapete e tá vendida Ok next temos muitos clientes aqui hoje Olá tudo bem e por hora 500 certinho ali já está e estamos a vender bem o que é vamos aqui esta e mais outro cliente satisfeito espero eu e entretanto o advogado tá ali a falar eu já vou vou dizer o que é que ele tá a dizer eu quero que a gente faça um upgrade ao nosso bar nós vamos ter que comprar o que tá aqui ao lado vou ter que mandar colocar esta parede abaixo e para isso precisamos dinheiro e deixa-me seguir aqui mas aqui outra coisa que eu também vou ficar mostrar eles pois deixam aqui as canecas nós temos que vir aqui buscar a caneca temos que vir aqui limpamos já está e depois podemos voltar a pôr aqui então ver ok portanto a o advogado a dizer que precisamos $30 e depois vai tratar da papelada e é para chamar quando quando tivermos contos nós já temos 30 dólares não temos até mais tempo só limpar aqui isto e já está para estar aqui já alguém espera vamos já da lhe a cerveja e já estamos ali um pouquinho a tumba temos casa de banho aqui para ver ali à esquerda e vamos aproveitar a saber aqui mais algumas cervejas e tirar daqui esta doença claro que os clientes também não querem estar muito tempo à espera e eu estou a gostar estamos a ter muito cliente cliente para o primeiro dia não é esse aqui mais alguma caneca tá e temos aqui mais um cliente à espera só lavar isto fica já aqui servido a cerveja já está para esta já temos 61 bem vamos lá falar com o advogado o advogado e a ok não podemos fazer o upgrade enquanto o bar está aberto então nós vamos ter que fechar o bar e vamos fechar o bar e eles aqui dão vos o rei tem para o dia portanto a reputação não subiu tivemos uma review na net não é quatro tem cinco estrelas não tá mal oito hortas e conseguimos acabar as todas ganhamos 42 horas e 40 compramos copos que foram 8 dólares tivemos 34 dólares de lucro 34 e 40 nada mal nós só precisamos 30 dólares para o primeiro upgrade eu tenho certeza que os próximos upgrades vão ser muito mais caros e vamos então aqui ao menu e fazer o que eu falei e isto o que é que faz quando a área do bar temos novos e temos desbloqueados e mais clientes limito os clientes sob ótimo Pronto esta foi a parte que eu fiz no teste a portanto é ver sem 17 eu já contratou os ninjas para construir aqui esta parte enquanto eu vai falando eu vou limpando coisas e já vamos ver aquilo e por aqui nossa caneca então portanto isto é nova zona do bar e a porreira quer dizer duplicamos à vontade não é duplicamos aqui a área a it should be done a rodeo like the space é para as pessoas mas não está muito vazio né a indir do e não hot use the shopping app não sei não o carão de forçamento tem antes e o don't want this pot to be just a drink and go do you é verdade sempre está algum entretenimento que é para eles não seriam logo embora bom então onde é que eu vou por chance arcade game machine a minigames é isto arcade games são 20 dólares temos dinheiro é é isso que eu quero temos mais dinheiro vamos pedir place place como é que eu faço o placement deve ser um inventário exatamente portanto onde é que isto fica bem talvez aqui a gente faz um controle o roteiro e eu tava a pensar porque aqui bem mas a janela devia ser a própria dos clientes não é aqui eu não sei o que é que eu vou por se ver se preciso de mais espaço para mim pois é bem logo se veja pode sempre mudar as coisas do sítio vamos por aqui este cantinho já está oh I remember when your grandpa bought the first arcade machine playing for hours ok more fun activity speaking of money do you think seriously about this business we shall discuss the best making adjustments in the brewing section you need more space for the ingredients ok então vamos precisar de mais espaço aqui para cozinha de qualquer maneira precisamos 50 dólares para ele contratar novamente o pessoal portanto mais um dia de trabalho mais um dia ganhar dinheiro vamos ver quanto é que a gente ainda aqui tem é assim a gente tem dois litros e 48 agora malta isto não é muito muito e isso não é muito porque é 500 mil litros cada cerveja e não é não dá não dá vamos ter que antes de abrir antes de abrir vamos ter que fazer umas coisinhas para já bem mas já não tem muito dinheiro porque eu queria investir em mais cadeiras mas por já não temos muito dinheiro de qualquer maneira temos é que fazer mais cerveja vamos lá ver se a gente consegue fazer cerveja sozinhos sem a ajuda do tutorial a hora como é que era isto era no ter não era e depois era que receitas olha temos aqui um black a ele boa vamos fazer esta então e quando este é água leite maltex é que nós temos american chocolate mal que nós não temos não é não temos não senhor precisamos do american chocolate malte e magnum hops e é isso mesmo então como é que a gente compra isso e a magnum hops e american chocolate malte são 20 dólares não temos dinheiro malta e infelizmente não temos dinheiro então vamos ter que fazer vamos ter que fazer mais desta pronto paciência a paciência paciência ok portanto são a cinco onde é que tá a panela tá aqui e são cinco e trinta por dentro e a e a e a e a e a e a e já foi demais já vai ficar aguado e não dá para entornar né tudo bem 5 e 35 e 58 foi um bocadinho mais não é mas pronto light moldex extracte e portanto agora precisamos de 1300 e sim E aí E aí E aí E aí E aí e acabou não preciso comprar mais light moldex extracte não tem nada daqui é o lixo nós não temos lixo aqui e não tem nada o Matheus que eu não tenho para fazer isto o light moldex extracte então vamos comprar olha E aí E aí e aí e depois é inventário exatamente E aí E aí portanto a gente precisa 1300 300 e já está e por aqui depois era mais o que é place da pote Ok e depois é a portanto agora é até ferver e aí pois é oito de roupas e ainda tem bastante é o que vale não temos comprar isto por já senão a gente também abre o bar não é e já está ok 5 6 7 8 8 de roupas agora é boiling forte e 30 minuto segundo 40 minutos aqui por ver depois mais quatro e pois é mas espera bem que eu não tenho de comprar mais nada E aí eu quero e 28 minutos o que tem um a 37 vamos então por aqui os quatro dois três quatro e agora esperar pelos 60 e tem mais quatro e aí é isso é isso mesmo e aí vamos por então dois três quatro Ok e depois é esperar até este arrefecer e depois é 5 gramas de American Ale East o que é isto aqui felizmente temos bastante é só que esperar que este arrefeça e até hoje 21 e já está um dois três quatro cinco já está aqui também e ok depois é fazer o que é transferir para a cena de fermentação Ok e a para aí falta tirar não 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 já estou a deitar isto fora falta tirar a tampa e ai 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 e cinco litros e 33 Ok é para ainda deitar ele um bocado fora foi mal mas mas enfim e pronto agora vamos por a tampa vamos deixar fermentar vamos tirar isto daqui isto vai demorar um dia é portanto o que é que a gente pode fazer hoje é abrir abrir o Staminé não é e começar a vender deixe-me só levar aqui isto e vamos por aqui faltam as canecas já só temos quatro e o tipo de gama canecas certeza com certeza a certeza ou deixarmos aqui na casa bem não dá para ir bem vamos abrir e vamos abrir oi e para já está a ver que hoje não dá para os 50 não é por até porque ainda vai demorar um bocado falta meio-dia e ok já temos aqui os nossos primeiros clientes e aí sai a primeira a primeira texta of freedom e aí tá e sai a segunda e aí está ficou contente e sai a terceira de esquivar me anibir portanto eles pedem-vos o que querem não é mas a gente só tem uma cerveja para vender por isso para já e para já é isso que vai é mais outro o exigir me anibir ok e já está e aí está portanto temos 22 olha vai que alguém jogar aí uns gastam dinheiro nisto ótimo e buscar aqui isto vamos ver vamos levar e mais alguma tá aqui outra e aí eu devia comprar mais copos né e temos mais clientes para já não e assistem em música mas já sabem YouTube não dá para música mas a música também é para já é um peta é é uma música um bocado é um jaz repetitivo e limpar isto mas alguém aqui para de cerveja não e ainda não e a 34 lá hoje ninguém me rouba canecas temos aqui uma senhora então vamos já disse que me anibir vamos sacar-lhe aqui o resto não é mas não dá para encher este copo e não dá e aí é desculpa não temos mais cerveja isto ainda não tá e por isso tchau 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 Ok é verdade em 33 estrelas não foi grande coisa e porque a gente perdeu tanto dinheiro porque total expenses foram 60 e então usar comigo onde é que eu gastei 60 dólares a malta eu não tenho cerveja para vender e quem estivemos aqui a nova American Pale Ale por causa até saiu bem saiu cinco estrelas E aí o que é que eu preciso de outro bom então não dou-se ver e isto é a mesma coisa e agora tem duas com o mesmo nome é assim esta caneca esta caneca foi né e sempre lá nisto isto já tá já está a pica vamos por aqui e vamos fazer o conexão é isto a levantar isto e já está o que é que já está a tirar isto agora vamos juntar este a este e já está ok bem este fica aqui eu não sei onde é que a gente gastou-se os 60 dólares sinceramente e não é vamos por aqui taste of freedom e vamos comprar copos não sei onde é que eles estão e onde é que eles ficam que é que manda roubar copos não sei mas é normal também se partem copos e tal bem vamos então aqui vamos a este era onde for nichos não decorations containers eu vou comprar mais seis copos a ordem E aí e inventário por aqui ok está ótimo e temos algum algum dinheiro malta a gente vai fazer aqui alguma coisa não tem que ficar assim temos aqui alguém não é assim tanto para comprar cadeiras e tal por isso eu acho que para hoje vamos só vender e vamos ver temos copos temos cerveja e temos aqui a nossa primeira cliente então texto of freedom claro que sim é um texto of freedom a sair e já está muitos clientes hoje aqui e a gente tem aqui ó eu já caí do copo este quero uma cerveja qualquer e já está e mais outros muita gente temos casa cheia hoje eu já entro na estudo e aí está e já vamos nos 30 e 9 de 9 dólar e este não está a dizer quanto é que eu já tenho aqui ó e de vez em quando buga um bocado para peça olha para isso e este cacho ficou chateadíssimo e com razão é que aquilo bugou culpa não é a minha e a 500 é para o entorno sempre um bocadinho depois não chega a cerveja não é já podemos expandir é é mas para expandir não era preciso seis anos e eu acho que era e já temos aqui mais uma cliente o que é o quinhentos e está o suco é mais outra cliente ali temos ali um tipo também é jogar qualquer coisa e já temos começar a fazer mais cerveja realmente e já temos 65 e temos ali mais um cliente ainda o que é que vai ser texto oferida né aqui na muita escolha e já está portanto temos 70 e 70 já dá para expansão upgrade pronto é só uma questão de fechar o bar bom então vamos fechar o bar e aí é verdade eu tenho um eu não sei como foi aquela cerveja aqui a meio pois de certeza mas pronto ganhamos pois tá bem o outro 60 dólares era da expansão Ok tem razão bem e hoje não tivemos grande coisa mas em termos de reviews mas tivemos ganhamos bastante dinheiro não é bom então vamos ver qual é que é a próxima expansão e vamos para o nível 2 vamos fazer o direito e vamos ver o ui e aí ficou gigante e dá para receber ali entregas e não sei que ok ok colete-se a 52 do baile da kitchen então nós não compramos já a cozinha que ele está a falar vamos lá e temos aqui o kitchen upgrade sim senhor o próximo upgrade vai ser o kitchen upgrade bem mas para já nós íamos ter que fazer isto outra vez não é mais cerveja eu já não tenho aqui muita coisa e depois é bem mas isso pode ficar para um segundo episódio quando o jogo sair e a gente faz uma minissérie digam menos comentários o que é que vocês gostaram no jogo e o que é que estavam de ver porque ele tá ainda numa fase experimental em que eles estão a colher o feedback todo dos jogadores estão no playtest portanto se tiverem algum feedback deixem nos comentários deixem o vosso like subscrevam o canal temos quase quase nos seis mil subscritores era ótimo e até a próxima